Esse é o Ancapsul e nós vamos falar sobre o caso do deputado Nicolas Ferreira que resolveu fazer uma, digamos, um discurso um tanto controverso no dia da mulher lá na Câmara dos Deputados, foi muito criticado por muita gente por outro lado, parece que o público está apoiando o que ele disse afinal, o que ele falou foi contra as mulheres? Foi misógino? Foi transfóbico, como alguns estão dizendo? Vamos entender esse assunto Essa notícia foi sugerida por Ampus Tunderdog, Picolé de Nicotina e várias outras pessoas Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal Pois bem, o Nicolas Ferreira, todo mundo conhece É um deputado que se elegeu agora para o primeiro mandato dele na Câmara dos Deputados lá em Brasília Ele antes disso era vereador, se não me engano, em Belo Horizonte Ou era deputado estadual em Minas? Eu não sei, ele tinha um outro mandato lá em Minas, mas agora ele foi para a Câmara Federal E foi o deputado federal mais votado do Brasil inteiro Em números absolutos de voto ele foi o mais votado Impressionante mesmo, o cara tem um carisma muito grande Tem uma desenvoltura política muito grande Alguns atribuem a ele talvez um excesso de exuberância teatral De criar caso onde não necessariamente precisava Esse foi uma situação dessa Tem muita gente pedindo o mandato dele por conta do que ele falou Embora ele tenha uma defesa muito boa Que os deputados têm imunidade quanto ao discurso que eles façam Então ele se expressou de uma forma ali que realmente faz sentido o discurso dele Você pode discordar da opinião dele, mas é uma opinião que é preponderante Entre muita gente aqui na população brasileira E qual foi o discurso que ele fez? Muita gente colocou aqui, por exemplo, o antagonista, a notícia aqui No dia da mulher, deputado usa peruca para provocar bancada feminina Só que na verdade ele não falou nada contra as mulheres não O que ele falou, o discurso dele, foi contra o pessoal A questão de trans, mulheres trans Então na verdade depois o pessoal corrigiu Passaram a usar que no dia da mulher o Nicolas Ferreira usa peruca E faz discurso transfóbico na câmera Então o discurso que ele fez foi justamente no sentido de que ele acha Que a mulher está perdendo espaço nos esportes para competidoras trans E outros problemas desse tipo Tem havido realmente, a gente viu aí recentemente que uma marca de chocolate No dia das mulheres resolveu homenagear as mulheres Homenageando uma mulher trans Assim, não tem nada de errado nisso Mas é aquele negócio, muita gente vê isso como uma espécie de Bom, está homenageando um homem no dia das mulheres Não estou dizendo que é o certo falar isso não Mas a impressão que muita gente teve foi essa Então ele tem essa crítica E eu já falei para vocês que eu acho que essa crítica tem algum fundamento Eu confesso que eu não sei qual é a minha posição nesse assunto Eu acho que é uma coisa que deveria talvez ter uma terceira categoria de esporte para isso Porque realmente me parece que é injusto colocar mulheres trans junto com mulheres Pelo fato de que por mais que a pessoa tenha se descoberto Esteja fazendo tratamento com hormônios e coisa e tal A testosterona tem um efeito no corpo nosso que é desde a infância, desde o início Então os homens tem ossos maiores, tem músculos mais fortes Mesmo que depois disso você passe a tomar inibidor de testosterona Tomar hormônio feminino e coisa e tal É verdade, você diminui a sua massa muscular Diminui até a densidade dos ossos Mas você está fazendo isso em cima de uma base anterior Que já é bastante significativa E basta você olhar algumas competições Dá para ver realmente que as mulheres trans têm um tamanho maior até do que as mulheres Que nasceram mulheres Então existe um problema aí Eu não estou dizendo, não sei como corrigir Eu sei que do outro lado também É injusto você virar para uma mulher trans e falar Você não pode competir porque você é uma mulher trans e não pode competir Não, também tem que ter alguma forma de se enquadrar Mas enfim Ou seja, o ponto é esse Eu acho que o discurso dele foi um discurso polêmico Foi um ponto de vista que não é o ponto de vista talvez majoritário do Brasil Olha, eu nem sei, tá? Porque eu acho que eu estou na dúvida qual que seria o ponto de vista majoritário do país Certamente é o ponto de vista Não é o ponto de vista do pessoal da Beautiful People Do pessoal da elite socialista brasileira Certamente não é o assunto deles Não é o ponto de vista deles Mas é o ponto de vista que precisa ser considerado Muita gente considera esse ponto de vista como válido Inclusive eu, acho que tem que se considerar isso Temos um problema aí Não sei qual é a maneira de resolver isso Mas que a gente tem um problema nesse assunto A gente tem Enfim, na ética libertária você não teria esse tipo de problema? Por quê? Porque na ética libertária tudo vai por contrato Cada empresa, cada competição, cada coisa vai estabelecer suas regras E no final das contas quem vai decidir vai ser o mercado Você quer ver competições mais inclusivas Que tenham mulheres trans junto competindo com as mulheres? Pode ser Ou você prefere assistir competições que não tem trans? Então isso aí vai depender no final do mercado É que define o critério final disso daí Você troca a democracia pelo mercado E é muito melhor isso porque, como a gente já viu É muito mais eficiente E você foge dos desmandos do governo De alguma pessoa que tem uma opinião particular Por exemplo, nesse caso Que eu acho que a opinião Dessa bancada feminina Que está querendo a cassação dele É uma opinião minoritária no Brasil Eu duvido que seja maioritária Mas enfim E veja, o fato de ser uma opinião majoritária Não quer dizer que seja certa Existem um monte de coisas Que a maior parte das pessoas concordam E estão todas as pessoas erradas nisso Mas é o que eu falo pra vocês Não tem jeito Essas coisas a gente tem que conviver Tem que chegar num denominador comum Nisso daí A questão é como chegar nisso E aí que está O pessoal está querendo fazer pela democracia Pelo congresso E como é que a gente vai chegar Num denominador comum Se o cara não pode expressar essa opinião É lógico O pessoal está muito chateado Porque ele usou uma forma Digamos um pouco teatral Pra apresentar o ponto de vista dele Ele poderia ter sido mais contínuo Ele poderia ter falado A opinião dele Sem ter feito A teatralidade toda E é uma coisa que ele deve considerar mesmo Porque ele pode ter certeza Que vai ter muita gente pedindo a cassação dele E se ele começar a ter um monte de pedidos Deste de cassação Lembra A cassação que indefine São as comissões da Câmara Vai chegar uma hora Isso daqui eu acho que não é motivo pra isso Mas vai chegar uma hora Que alguém vai conseguir alguma coisa E vai acabar caçando ele mesmo É melhor ele dar uma Diminuir o tom Por outro lado Não tem dúvida nenhuma Que Aqui está aqui Os parlamentares vão pedir a cassação De Nicolas Ferreira Por fala transfóbica na Câmara E Bom Em tese eles não tem razão Porque como eu já expliquei O propósito da democracia é esse Você tem que discutir os assuntos Esse assunto tem que ser tratado Você não pode simplesmente calar todo mundo Que tem a sua opinião Porque tem um monte de gente Que tem a sua opinião Isso tem que ser discutido Você pode argumentar contra Pode fazer outros argumentos Mas virar e falar Não é transfóbico Não se fala Isso não me parece justo Enfim O fato é que Um desdobramento Isso aqui aconteceu há alguns dias já E vão abrir investigação E coisa e tal É aquilo que eu falo O problema todo é esse Cabe à Câmara decidir Se as comissões estiverem com oposicionistas Ele tem o risco mesmo de perder o mandato É uma pena Espero que não aconteça Porque justo não é Pelo artigo 53 da Constituição Ele tem o direito de falar Não pode ser penalizado por falas Principalmente na Câmara Existe uma discussão Se o que o deputado fala Fora da Câmara Ele também está abraçado Por essa imunidade parlamentar Mas certamente dentro da Câmara No púlpito está Enfim Mas o curioso foi o caso De uma senhora chamada Ana Paula Ana Paula Renaud Eu confesso que eu não conheço quem é Não sei quem é Mas aparentemente ela é famosa E daí ela bateu boca com o Nicolas No avião Então tem aqui o vídeo dela Ela reclamou do Nicolas Falou que ele fez uma fala transfóbica Queria prisão do Nicolas Queria que ele perdesse o mandato Não sei o que lá E falou, 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 falou Mas aparentemente Depois ela ficou chateada Sabe por quê? Porque o resto do avião todo Estava de acordo com o Nicolas Concordava com o Nicolas E é o que eu falo pra você O pessoal da esquerda O pessoal aqui da Beautiful People Aqui do Leblon Essa elite socialista Brasileira Que tem aqui na zona sul do Rio de Janeiro E em tantos outros lugares Por aí Só gente rica Com um padrão de vida Irreal Pro povo brasileiro Mas que se acha socialista Esse pessoal Tá numa bolha deste tamaninho Eles não tão entendendo Pra eles esse negócio de transfobia É um problema enorme E veja Eu concordo que é um problema transfobia Ninguém devia ter preconceito Contra outras pessoas A pessoa tem o direito De ser do jeito que ela é Agora tem alguns assuntos Que tem que ser discutidos mesmo Não dá pra gente simplesmente Ah não, é transfobia Parou Não vamos nem falar isso Enfim Tem um vídeo aqui Em que Narra um pouco da discussão E depois ela falando Justamente que ficou chateado Que num avião inteiro Ficou todo mundo a favor do Nicolas E só ela falando Contra o Nicolas Que absurdo Não sei o que lá Veja De novo Maioria não quer dizer que tá certo Poderia ser a situação dela estar certa E não importa que tinha 200 pessoas Num avião falando contra o Nicolas O que tá errado tá errado O que tá certo tá certo Mas esse caso Não é uma matéria Que me pareça Já decidida A priori É um caso Que precisa ser decidido mesmo Então nesse caso Essa maioria Tem um peso Olha só aqui O vídeo que tá no Twitter Do Joaquim Teixeira E ele falou Que vai continuar falando De ele que é opinião Continuo É minha opinião Eu tenho direito O pior de tudo É a gente ver Que o cara tá errado Que o cara cometeu um crime E as pessoas no avião Praticamente 200 contra 1 200 pessoas contra 1 Falando É isso mesmo o Nicolas Não é crime nada Fala mesmo Sabe Esse pessoal Nem passa pela cabeça dele Olha só Quem sabe A sua opinião não está errada Nesse assunto Quem sabe Assim pelo fato Pelo fato de 200 pessoas Terem ficado do lado do cara E ninguém ter te apoiado Será que não dá Uma pontinha assim Lá no fundo da sua cabeça Será que eu tô errada? Não pode Tá falando na Globo A Globo falou isso A Globo falou Então eu tô certa Não pode ser isso Enfim É esse negócio E eu tenho que tirar o chapéu Pro Nicolas Como eu falei A minha opinião pessoal É que foi um pouco teatral demais Ele não precisava ter feito Esse teatro todo Mas aparentemente Ele entende mais de rede social Do que eu Tanto que Não é à toa O cara tem uma fama Muito maior do que a minha E com esse negócio Ele ganhou 46 mil seguidores Nas redes sociais Depois da fala Na câmara E o mais engraçado É você ver Umas matérias Que tem por aí Dizendo que Não Que foram robôs Que ele não Cara Pra que o Nicolas Vai contratar robô Pra seguir ele Depois de uma fala na câmara Não É que ele falou Uma coisa Que o Nicolas Ele é muito conhecido Em Minas Gerais O pessoal de Minas Já conhece ele No resto do Brasil Tá conhecendo agora E ele falou Uma coisa Que ecoou Com muita gente É o que eu falo Muita gente no Brasil Pensa desse jeito Acha que é um absurdo Esse negócio De mulher trans Competir com mulher Então ou seja Ele fez O cartão de visitas dele Bem ou mal O pessoal ajudou O Nicolas pra caramba O Nicolas Se continuar nesse ritmo Vai se cacifar Pra alguma coisa Muito mais importante Politicamente Mais adiante Continua batendo nele Esquerdo Ele vai acabar E crescendo mais O pessoal não percebe isso Que não adianta Você querer Simplesmente Grudar um label No cara Dizer que ele é transfóbico E parou o assunto Isso não resolve Não tem mais essa Obrigado por assistir O vídeo até o final Além de curtir Compartilhar E se inscrever No canal Considere se tornar Patrocinador Com valores A partir de 1,99 reais Clique no botão Seja membro Abaixo Para saber As condições E vantagens De patrocinar o canal Mais informações Sobre o nosso projeto Visite nossos sites Indicados na tela Parabéns no botão Apocalipsis no botão